Ok, diz-me o teu nome e uma breve introdução e uma destacação ao teu projeto. Olá, meu nome é Miguel Rangel, eu sou o CEO do Invisible Cloud. A Invisible Cloud está aqui presente com uma solução que é o iSettler, que basicamente aquilo que tenta é captar, sobretudo aquilo que é o fluxo de respostas de um determinado cliente, que tem uma dívida para como é tirado, neste caso com a Invisible, no sentido de dar um tratamento automático a essa dívida. O que é que esperas para hoje aqui, quais são os teus objetivos hoje aqui com a Invisible? Os meus objetivos hoje, primeiro conhecer um bocadinho melhor a realidade da empresa, perceber em que é que nós poderíamos ajudar a Invisible a ter melhores resultados e automatizar processos e, quem sabe, eventualmente preparar bem o pitch da manhã e obter um hotel de esperançado e de luto. Ok, ótimo. Está? Está. Muito obrigado. Obrigado.